Quando eu vou menstruar de novo, toda vez que eu abro a caixinha de pergunta, 10 de 10 vezes que eu abro a caixinha de pergunta, tem pelo menos umas 4 ou 5 pessoas perguntando. Já tem 6 meses que eu tive filho e minha menstruação não desceu. Tô há um ano amamentando e minha menstruação não desceu. Tem não sei quantos dias que eu tô sem menstruar e quero saber se isso é normal. Isso é sempre, é toda vez essa pergunta. Então eu resolvi fazer um vídeo pra ficar gravado aqui pra vocês o que a gente espera de uma menstruação pós-gestação. Se você ainda não me conhece, meu nome é doutora Maíra Della Roque, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Adoro o que eu faço e tá aqui pra mim é um prazer. Então se inscreve aqui no canal, fica aqui comigo. Vamos curtir esse momento da obstetrícia, da ginecologia, esse momento todo dedicado pras mulheres. E compartilha com as suas amigas. Ativa o sininho e vamos conversar sobre a menstruação pós-parto. Vamos lá gente, o que a gente espera da menstruação depois que a gente tem um filho? A ideia é a seguinte, na natureza, e vamos voltar pra natureza, pra quem viu aqueles vídeos de fisiologia sabe que eu adoro comparar a gente com macaco, elefante, com girafa e por aí vai. Mas é verdade, a gente é mamífero igual a eles e a natureza não sabe que a gente evoluiu, usa salto, tem supermercado na esquina. Pra gente, pra natureza, fisiologicamente a gente é igualzinho a qualquer um desses bichos. E o que que a natureza entende que é quando a mulher, que é quando a fêmea pode engravidar novamente? A fêmea pode engravidar novamente quando aquele ser que ela colocou antes no mundo já é independente dela. Então a ideia é a seguinte, a fêmea passa a ter novos cios pra procriar depois que a leva anterior de filhotes já tá vivendo sozinha. Não adianta nada pra natureza você botar um bando de bicho no mundo e eles morrerem, você precisa preservar a sua espécie. Então a natureza entende que enquanto aquela fêmea precisa se dedicar pra aquela cria, ela não pode ter outra cria, porque ela não vai conseguir cuidar de duas. A natureza não tem babá. Então a natureza entende que enquanto a fêmea está amamentando, ela não pode engravidar de novo. Aquele ser ainda depende dela pra comer. Na natureza o sobreviver é isso. Quando o bebê, quando o elefantinho, a girafinha, enfim, podem se alimentar sozinhos e já não dependem mais da mãe pra sobrevivência. Depois que eles param de mamar. Então enquanto a mulher tá amamentando, ela tá produzindo um hormônio prolactina pra produção desse leite. E a prolactina, ela atua inibindo a ovulação. Então enquanto a fêmea tá amamentando, ela teoricamente não ovula e ela teoricamente não menstrua. Porque a menstruação acontece quando você ovulou, não deu certo, não engravidou, e aí você menstrua. Então a gente espera que a mulher que tá amamentando não tenha ciclos regulares. Na teoria, e pelo amor de Deus, isso é na teoria. Na teoria, enquanto você amamenta, você não engravida. Na prática não é nada disso e o próximo vídeo vai ser falando sobre o que fazer pra não engravidar. Mas vamos se manter no teórico. Na teoria, a prolactina inibe essa ovulação e aí você não menstrua. Então as mulheres que estão amamentando, principalmente em livre demanda, que a prolactina fica lá nas alturas, elas podem não menstruar e tá tudo bem. Se você mantiver um ano, um ano e meio de livre demanda, você vai ficar um ano, um ano e meio sem menstruar. E tudo bem. A natureza tá entendendo que aquele filhote ali depende exclusivamente de você. A natureza não entende que seu filho já entrou na introdução alimentar, ele já pode sobreviver sozinho. Ela não sabe de nada disso. Você tá mandando sinal pra ela de que, olha, eu tô alimentando essa cria, tô alimentando essa cria, tô alimentando essa cria, e você não vai menstruar. Ah, mas eu tô amamentando e minha menstruação desceu com três meses. Tudo bem. Porque o que eu falei é na teoria. Na prática, esses níveis de prolactina são flutuantes, tem mulheres que ovulam, tem mulheres que não ovulam, e tem mulheres que ficam irregulares. Mestruam dois meses, depois passam o tempo sem, depois voltam. Isso é muito fluido. Não existe uma resposta certa de quanto tempo depois do término da gestação você precisa sangrar novamente. Então não se preocupem com isso. Se vocês estiverem tomando os devidos cuidados para não engravidar, não se preocupem com quando vai vir a próxima menstruação. Inclusive aproveita, porque é ótimo esse momento, né? Você já ficou nove meses da gestação sem sangrar, agora vai ficar mais não sei quanto tempo da amamentação sem sangrar, naturalmente. Então tá ótimo, tá de boa. Vai tocando a vida. Quem não tá amamentando, quem já parou de amamentar, e os ciclos não regularizaram, aí sim precisa procurar ajuda. Mas enquanto você tá amamentando, enquanto tá tudo fluindo, não se estressa. Um ano, oito meses, seis meses, um ano e meio, não tem resposta certa. Isso é individualizado. Conversa com o seu ginecologista e ele vai te ajudar a entender se o seu processo tá certo ou não. Mas eu vou frisar de novo, e vai ser o vídeo da próxima semana. Não confiem na amamentação como método contraceptivo. Por quê? E aí vem o spoiler da semana que vem. você ovula antes de menstruar. Então se você ficar contando com a primeira menstruação pra saber que a partir dali você pode engravidar, você já errou por um mês. Porque você pode ter ovulado, engravidado, e aí você não vai menstruar de novo, e o motivo é outro baby por caminho. Me conta aí como é que foi pra você. Quanto tempo depois de colocar seu bebê no mundo voltou a sua menstruação? Quanto tempo depois de parir você voltou a sangrar novamente? Você usou algum método contraceptivo nesse período? Você deixou a natureza agir sozinha? Você teve muito medo desse momento? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui nos comentários. Um beijo e até semana que vem.